O ano que vem, somos estrelas, não brilhas a brilhar, as nossas portas, a meia de buscar dar. As nossas festas do Jesus, divas em seu menino. Está em lado, o mar de roça, somos estrelas, não brilhas a brilhar. As nossas portas, a meia de buscar dar. As nossas festas do Jesus, divas em seu menino. Está em lado, o mar de roça.